O tamanho da batata doce surpreendeu o casal de aposentados. A última colheta resultou nisso. Uma batata com tamanho não muito visto por aí e pesando 5 quilos. Para o casal que já está acostumado a lidar com os produtos da terra, o alimento curioso e de tamanho não tão comum foi motivo de real surpresa. Fiquei assustada porque quando ele chegou em casa com aquela batata, eu disse, onde é que tu achou essa batata? Dizendo assim, tu não mostrou para ninguém para te ver a prova? Aí ele disse, não, eu já mostrei ali para o nosso amigo, o machadinho. Aí eu disse, não acredito que tu achou essa batata lá no meio da roça. É, mãe, era o único pé que tinha e tinha essa marvada dessa batata dentro. E na surpresa, o aposentado revela o segredo do bom cultivo. É preciso se dedicar e utilizar as próprias técnicas para colher um alimento saudável. O segredo é, como eu falei antes, fazer a vala e ali só na areia branca não vai dar. Ah, então você tem que pegar o esterco puro, não botar adubo, nada. E nem veneno, nada. Para ser natural, né? Aí você pega o que tem em cima, que eu tenho bastante lá, que é a canela de milho, deixa apodrecer de um ano para o outro, faz a vala, bota aquilo ali embaixo. Até o capim também, tudo que cai para ali, bota ele embaixo, ele já está quase podre ali. Aí bota o baraço, que se chama mudo, o baraço em cima. Aí você cobre ele, então deixa ali que está completo. Morador do Balneário Arroio do Silva, aos 66 anos de idade, seu Valdemir conta que o plantio é um passatempo frequente. Além de batata doce, ele costuma cultivar também milho e hortaliças. Aliás, os produtos da horta também chamam a atenção. Pelo visto, não é só o tamanho da batata que chama a atenção por aqui. Moradores do Balneário, há quase oito anos, eles fazem questão de utilizar a terra e o pequeno espaço da própria casa para cultivar os alimentos. Eu tenho dois chãos ali, então o meu passatempo é plantar. Eu planto também um milho ali e faço a farinha. Eu levo natafono, um milho puro ali, escolho ele e depois faço a farinha. E até quatro, cinco amigos aí eu distribuo a farinha para eles. E agora, além da atenção e dos cuidados frequentes com os produtos, a ideia é planejarem como preparar a famosa batata doce. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto